Pixel, Pixel, e aí Pixel, beleza? Eu sei não, eu não sei quem é Pixel, não. E aí Pixel. Sai daqui, sai daqui. Betcabléu, 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 Betcabléu. Então, Levi, hoje eu vi... Levi não, Pixel. Hoje eu livi... Que Pixel o quê? Tira, tira, tira o negócio aí. Levei o Levi. Eu virei o Levi. Eu virei o Levi. Agora pode me chamar só pro Levi. Só me chamem de Levi, Levi. Ei, Pixel. Hã? Só me chamem de... Meu nome é Levi, eu não sou mais o Pixel. Não, meu nome é Levi. Não, seu nome é Pixel. Seu nome é Pixel. Levi, é o seguinte. Hoje a gente vai jogar um modo onde a gente troca de corpo toda vez que a gente toma dano. É isso, galera. O vídeo foi esse. E toda vez que a gente toma dano, ó, 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 a gente troca de corpo. Que isso? É isso aí, é isso aí. E aí, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E Levi, vai, uma palavrinha secreta pra galera comentar, vai. Hum... Lê Pixel. Lê Pixel, então. Todo mundo comentando Lê Pixel aí. E bora, 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 bora. Vamos zerar o Minecraft, Levi. Agora a gente tem como que... Vou pegar madeira aqui. E aí a gente começa como? Pegaram madeirinha. Ô. O quê? Levi. Ó isso. Me chamem de... Ih... Bão, tica, bão, bão. Você não vai... Ainda bem que... Tica, tica, bão. Bão, bão, bão. Tica, tica. Você não tá mandando por quê? Ah, então eu vou aproveitar isso daí. Eu tô no criativo, ó. Você tá no criativo. Não tô. Tá no criativo. Pode bater em mim. Ó. É isso. O negócio você trocou de canta. Tá mais estranho. Acho que deu uma pequena bugada aqui. Bugamos, bugamos. Porque a gente tá... Ah, é. Precisa de uma madeira. Eu vou pegar esse ferrinho. Não, Levi. Vou pegar o ferrinho, ferrinho, enfim. Você vai ter que fazer. Eu tô fazendo aqui no Levi. Levi gosta muito de crashing table. Sabe o que o Levi faria? Não gosto. Uma das mentiras mentirosas. Ele pegaria aqui mais madeira, mais madeira e mais madeira. E aí, golem. E aí, ele faria aqui, ó. Agora ele tá me dando um abraço. Eee! Levi! Oi, eu sou o Levi. Bete cabel. Bete cabel. Não, eu não faço isso, não. Bete cabel. Olha que bug. Olha que bug. A gente coloca o corpo no bate. Tem que bug. Ai. O jogo tá acontecendo perto. Não, você sabe que não dá mais pra bater nele, né? Tipo, bate no golem. Não dá mais. Ele, ele não... Ó, bate nele. Hum. Ah! Bate nele. Pera, não. Levi, eu vi você colocando dificuldade no início. Não, eu tava no peaceful. Não, agora eu tomei. Ah, eu tava no peaceful? Aham. Por isso. Ah! Ah! Ai! Deixa eu pegar o golem, mano. Mas você tá levando dano. Ah, tá. É eu que tô levando dano do golem. Pai de levar dano do golem. Vai. Oi, golem. Isso, fica aí, fica aí. Fica aí. Não! Troca de corpo. Meu Deus do céu, louco. Onde é que eu tô? Meu Deus do céu, onde que a gente tá? Não! Por que golem, seu louco? Ih, bate no golem, né? Vai, bate você. Bate você. Vai. Vai. Uh! Peguei. Nossa! Ah! Que droga. Quis pegar, quis pegar. Tá, agora eu vou fazer aqui, ó. Uma picareta. O que que eu faço? Ah, eu faço um machado. Picareta, Nelson. Picareta, Nelson. Eu sou o Levi. Picareta, Nelson, 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 Nelson. Eu levei ele meio bobinho, né, galerinha? Picareta, Nelson. Picareta, Nelson. O que que ele faria? Picareta, Nelson, 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 Nelson. Mano, onde que eu tô? Levi! Aonde você foi? Pode voltar, vai lá. Você é doido? Oxe, pode voltar lá. Você volte aqui, Pixel. Não! Você tá doido? Eu tô craftando, peraí. Aqui, aqui, aqui. O quê? Não! Ah, minha espada! Nossa, o cara me jogou na água. Nossa, agora ele vai. Agora ele vai. Agora ele vai. E... Agora ele vai. Tá bom! Não tem mais craft em cima, não. O quê? Você tirou as coisas? Não, Pixel. Eu? Nossa, Levi, agora você já era. Jamais. Cadê você, Pixel? Você tá longe? Tô longe. Tô muito longe. Tô muito longe. Nem tente. Nem tente. Esse negócio da hora. Esse negócio da hora. Negócio da hora. Volta aqui pra... Olha isso, galera. Não, beleza. Tranquilo, Nelson. Vou pra vila aí. Tá geladinho aí, Levi? Não, tá ótimo. Tá bem seco, na verdade. O quê? O quê é isso? Você tá tomando dano. O que que tá acontecendo? Meu Deus! Levi! O quê? O quê que tá... Você tá tomando dano nos cactos, não tá? Ah, tá! Seu... Seu louco... Mano... Consegui! Ele tá tomando dano nos cactos! Nossa, agora ele vai ver. Vilão, 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 vilão. Vilão. Ô, ô. Cão. Aqui. Agora aqui. Cheiro de pão. Arcar, arcar. Quebrar cá. Fresquinho. Quebrar cá. Ele é bonitinho. E agora? Ele é bonitinho. O Levi é todo cheirosinho. Eu sou mesmo. Eu sou o Levi. Mas eu sou o Levi, Levi. E aí, você vê que você tá me chamando de cheiroso? Porque eu sou o Levi. O verdadeiro Levi é cheirosinho. Eu sou o verdadeiro Levi. Para de pegar o cacto. Você vai morrer, Pixel. É só você pular. Ai, não. Eu tava olhando pra você como se fosse eu. Para! Não! Seno! Alguém vai morrer. Meu! Você morreu. A minha vida regenerou do nada. Você morreu. Eu não morri, não. A minha vida regenerou. É regenerou. Por que você morreu? Ali, ó. O Pixel foi a Esprit Kids pela morte. Ah, tá. E que aqui ele não tem... Ah, não é minha. O nome do respawn não mostra. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o negócio aqui? Vou testar o negócio. O que você vai testar? E aí, Pixel. Você vai morrer. Você vai morrer. Você que vai morrer. Você que vai morrer primeiro. Você que vai morrer. Você vai morrer primeiro. 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 Morreu. Morra, Pixel. Morreu sufocado. Você também. Não, mas você também morreu. Você também morreu. Tô de boa. Mas, Levi, quando eu morro, eu fico no mesmo lugar. Me mata. Nossa, vai ser um rolo. Quê? Quando eu morro... Agora morri. Você morreu? Mas, quando eu morro, eu fico no mesmo lugar. Eu tô de hack, eu acho. Que lugar que você tava? Ah, então eu vou... Ah, então você usa hack, Levi Eu o quê? Porque quando eu morro, eu vou pro mesmo lugar Então você usa hack, porque eu tô no seu corpo Estão descobrindo aí, galerinha Galera, estão descobrindo aí O segredo Olha que bilantra, cara Bilantra Esse aí é o YouTube que vocês veem ali, o cara que usa hack aí de... Para 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 Onde é que eu tô? Ah, tá Oxe, eu tinha um negócio aqui, hein Cara, cadê minha picareta? Roubei Será que eu não... Levi, ah é, nossa, é verdade Você é o Pixel nesse... Valeu Obrigado, não precisa Peguei a Crushing Table na mão Craft Nelson É, você não gosta de Crushing Table, Levi? Aí tem só uma batalha Hein, Pixel? Você não gosta? Você não gosta? Como assim? A verdade, eu vou contar a verdade Não, nada a ver, não tem verdade nenhuma não A verdade É, a verdade é que eu amo Crushing Table, ixi É que eu Não sou o Homem de Ferro Ah, tá Não sei o que você ia falar que você... Mas, eu tenho uma... Galera, como que eu tô no corpo do Levi? Eu consigo sentir as memórias dele E aí, eu consigo ler a mente do Levi, praticamente E eu tô lendo aqui Galera, tem um segredo pra contar Levi... Qual o segredo? Ele não gosta de TNT, galerinha Eu gosto sim, que é onde é que você viu isso? Tá aqui na sua mente Onde é que você viu isso? Na página 2 da sua mente É verdade Eu não gosto de TNT Eu li a... Eu li a... Eu adoro TNT Não, eu vou fazer o que o Levi faria aqui Sobre esse esse Sobre esse esse Oi, oi Como é que é? Sobrevivi ciência Sobrevivi ciência Deixa eu ver se mesmo O que você tá fazendo aí embaixo, Pixar? Então, eu tô fazendo o que o Levi faria Cavar só pra baixo Que nem um noob Isso, Levi Eu vou cavar pra baixo Seu louco Agora a gente vai ficar preso Obrigado Obrigado Ah, não, cara Nossa Isso, cara, vai diga Eu tô aqui em cima Isso, agradece Não, agradece Agradece aí Agradece aí Agradece 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 Só agradece Você tá ligado que eu tenho um bloco ainda, né, Pixar? Só agradece Ah, valeu O que? Valeu, Pixar, Zalvo Que? Valeu Não, pera aí Não O que aconteceu? Como que você o quê? Como que eu caí e você foi pra cima? Ah, você foi pro meu respawn Porque eu morri Quando eu morro, você que vai pro meu respawn Em vez de eu estar no respawn seu Entendeu? Hein? Hein? Porque, ó Se a gente tomar dano, a gente troca de corpo Só que como o meu último dano Foi o meu dano de morte Você vai renascer no meu respawn Meu Deus Ah, entendi, entendi Meu Deus, que lindo Olha quanta caixa em table Obrigado, obrigado Obrigado Mas eu sou o Levi Eu sou o Levi? Você é o Pixel, menino Você é o Pixel, Levi Você é o Pixel, Levi Então Oh, achei Achei ouro, mas como que eu sou o Levi? Eu vou deixar quieto Aqui, ó Eu sou noob Fazendo a questão, hein Só pode O ouro só serve pra você fazer A Ok A roupinha linda de bonita Você queria falar Massa dourada Pra derrotar o Ender Drago Não Negativo Faz a Faz o Qual é a parte da roupa que tem ouro? A parte da roupa que tem ouro? Se eu acertar aqui O que eu ganho? Hum, parabéns Parabéns É... A parte que tem ouro Essa é a parte que tem ouro Não Qual é? A parte que tem ouro É a parte que tem ouro Capacete Ahn... Bota Não é o peitoral Peitoral Não é a bota É a... Capacete, capacete Errou Que? É a calça? Não, acertou mesmo Ah, tá Ah, acertei Sabe por quê, Levi? Porque eu sou seu amigo Os amigos de verdade Conhecem os amigos Mas você não, Levi? Mas eu não... Pera Ah, buguei Bora te colocar aqui embaixo Vai ficar na Bad Rock Vai ficar na Bad Rock Cara, alguém vai ter que ficar Alguém vai ter que ficar embaixo Alguém vai ter que subir Um dos dois vai ter que subir com o bloco Porque não tem como ir Eu já tô aqui em cima, amigo Quê? Usei um hack Ah, não Se eu sou pistas Eu uso hacks Nada a ver Quando que eu usei hack? Na minha vida Nunca usei hack Não 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 Tem um vídeo seu Usei hack Nossa, tem um vídeo seu, Pixel Não tem não Usei hack Eu não Você Tem um vídeo seu Porque eu não sou o Pixel Pixel, vem pra cá Tem um vídeo meu Vem pra cá, Pixel Vem pra cá, passa aí Passa aí Meu Deus, quase que eu caio ainda Acho que deu feio É, viu Nossa, olha o poço Olha o poço Meu Quê? Você me teleportou Eu morri O que você fez? Aí jogando a little A little grande Vamos de novo Ah, meu Deus do céu Vamos lá Vou fazer que nem um drink Porque eu sou profissional Ai, meu Deus do céu Ele gosta de Bora, cadê, cadê? Tô fazendo Um ponto de profissional Por causa do quê? Ah, cadê o Ah, tá aqui Deserto Droga Meu Deus, Levi Olha lá, ele fica Aqui, ó Ele tá lá atrás Chega, chega, chega mais Levi, olha o que eu consigo fazer Não, ó, vou mostrar um negócio Ó, ó, ó Ó, ó, ó Levi Tá, a gente voltou pro mesmo cara Pera Não Você caiu Boa Boa, Pixel Ai, tá levando dano O que é isso? Meu Deus O que tá acontecendo? O que é isso? Ah, não Você tá tomando dano do fogo Para Ah, para Ai, que raiva Tá, agora vamos no deserto Vamos, sem Vamos lá Sem titubear Para o deserto Agora vai dar certo Agora vai dar certo Agora vai dar certo Nossa, mano Sem tomar nenhum dano Tão longe, Pixel Sem tomar Levi, tô chegando agora Agora vai Isso, isso Sem tomar um dano Obrigado, mano Tava tão longe Ele não fez isso Olha Que Pilantra Ele ia se jogar Se ia se jogar Nossa, Levi Se ia se jogar No morro Se você cair, Levi Não Sai, sai Não 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 Droga Ah, cara Desista Cara, eu desisto Isso, Levi Eu não quero mais Trocar de corpo Não quero mais Trocar de corpo Cara, se vocês gostaram Da sua aventura Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí embaixo Se vocês acharam Meu, é a pior Consenhação Que Que E morre primeiro Ah não Meu Deus do céu Sai Sai Não Você vai morrer primeiro Você vai morrer primeiro Você vai morrer primeiro Você vai morrer primeiro Não, 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 não Isso Ah, eu morri Ele vai morrer Tchau